Já não há nada que cantar no mar A noite nos caiu um total E não há estrelas para vacilar Calendários no mais além Se mirar para trás recordarás Se mirar para trás recordarás Um despejo se rompiu O gato negro apareceu E o salero colapsou Em viernes 13 no pidas perdão A sorte é uma espécie de Deus A sorte é uma espécie de Deus E depois de essa vida só há morte E depois de essa vida só há morte E depois de você se vai não regressa O portero não te deixará passar O portero não te deixará passar O portero não te deixará passar O portero não te deixará passar